E aí pessoal do 4Pathas, tudo bom com vocês? Voltamos! Estamos de volta. Depois de um longo tempo aí tentando arrumar as coisas, agora já estamos com o Calopsitas atrás de mim. Já estamos com um computador novo, já dá pra editar, já se organizamos um pouco, né? O Kai aprendeu a fazer backup? É, inclusive a gente queria agradecer porque muitas pessoas deram muitas ideias, é muito legal o suporte que todo mundo estava dando, dando dicas, enfim, foi muito legal, agradeço muito a todo mundo. E é isso aí. Pessoal, esse é um vídeo bem curto pra avisar que a gente voltou. O Kai agradeceu a todo mundo, então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Estamos de volta, vídeos todas as quartas-feiras, uma vez por semana. Tá cutucando? E vai ter vídeo de qual eu preciso citar hoje. Ai, que aflição que tá dando. Pronto. O que você fez? Nada. É. Será que não dá arrepio no esforço? O que eu preciso não fizer? Ah! Tem. Pronto. Caralho, eu arrepiei, velho. Não. É, enfim, teremos vídeos... Eu já falei tudo isso, já dei tchau até, velho. Já deu tchau. Já? E é isso aí, tchau. Tchau. Tchau.